No residencial Jacinta Andrade, zona norte de Teresina, é assim. Moradores tentam se proteger dos bandidos com cerca elétrica e atrás das grades. Eles tentam. O ônibus está tendo assalto quase todo dia. Eu mesma, há um mês atrás, fui assaltada ao descer do ônibus. Dois caras na moto me abordaram e pediram para mim tomar a minha bolsa, abriram a minha bolsa e levaram 700 reais. E aí saíram normalmente como se nada tivesse acontecido. E daí eu vim embora para casa, mas é a todo instante, eles entram dentro da residência de moto. Se você está sentado na porta, eles abordam, tomam celular, tomam bolsa, ameaça. Então aqui está muito difícil. A vítima da vez foi esta mulher, que prefere não mostrar o rosto. Três assaltantes invadiram a casa dela e deixaram tudo revirado, procurando dinheiro. A todo momento, as três pessoas que estavam na residência eram ameaçadas com este facão. Falava, só tocava terror, dizendo que ia pegar a pistola e estourar na cabeça de todo mundo. Pegou um facão que tinha aqui em casa, que era encortar os dedos, porque queria arma, queria arma, queria dinheiro, queria isso, aquilo, outro. A mulher conta que os bandidos chegaram na casa dela com outra vítima. Eles chegaram aqui já com outra vítima, que estava servindo de motorista para ele. Desovaram esse rapaz aqui na cozinha da minha casa, deram um monte de chute neles. E começou a tocar o terror dentro de casa, com tudo armado de pistola. De acordo com a vítima, os assaltantes pediam a todo momento um possível revólver que estaria na casa. Como não tinha, eles levaram 600 reais e todos os documentos dos moradores. Como se não bastasse o terror na casa, os bandidos ainda levaram um amigo da vítima que estava na residência. Os indivíduos levaram o rapaz no próprio carro dele e o abandonaram no Parque Brasil, também na Zona Norte de Teresina. Os assaltantes quebraram o carro do rapaz e ainda levaram todo o dinheiro, 2 mil reais. Levaram minha televisão de LED, levaram o salário da gente, levaram notebook, celular. Eu estou aqui sem um documento, nem o documento do meu veículo também não está. E eles pegaram o nosso amigo e levou como refém. E deixaram ele, depois de algumas horas, o carro todo quebrado, o rapaz também jogado no meio daquela chuva forte. Foram todos levados e jogados lá por uma das favelas do Parque Brasil. Foi onde a gente conseguiu trazer ele de volta, ele correndo no meio da rua e passou uma viatura, por acaso, da polícia. Foi que trouxe ele aqui de volta para cá, para o Jacinto Andrade. Na hora do assalto, vizinhos ligaram para a polícia. Mas, segundo eles, a viatura não apareceu. A senhora chegou a ligar para a polícia também? Liguei, tem uma ligação toda e no meu celular. Falei ainda com a mulher, com o policial. Dizem que estava vindo, eu dei o endereço. Da hora que eles chegaram lá, eu liguei para a polícia, disse que eles estavam lá dentro com o pessoal de refém. E aí nada, nada não apareceu. E eu, por favor, venho, vou precisar matar alguém. As mulheres estão lá só com os bandidos lá dentro. E eles, não vieram. Dizem, estou indo, estou indo, estou indo, nada. Quando não era, dava só na caixa de mensagens. Mas eu falei com a mulher ainda. A vítima também procurou o posto policial do bairro. Mas, ela disse que não foi atendida. O PPO, a gente vai fazer uma denúncia lá. Os policiais ficam jogando pingue-pongue. Vai tu receber ela. Vai tu fulanear, mas está chovendo. Eu não vou nessa chuva. Esse PPO aqui não está servindo de nada com coisa nenhuma. Eu queria pedir das autoridades, esse novo coronel que disse que fez milagre lá em Picos, que ele vinha tomar de conta aqui desse Jacinto Andrade.